Espero que agora já saibam um pouco mais acerca de variáveis. Como vimos no último vídeo, uma variável pode ser representada por qualquer símbolo, embora habitualmente usemos letras. Pode ser um x, um y, um z, um a ou um b. Muitas vezes até usamos letras gregas, como o θ. Podemos usar qualquer símbolo para indicar que aquela quantidade pode variar, pode assumir vários valores. Mas, de todas estas, a mais usada em álgebra, ou mesmo na matemática de uma forma geral, é a variável x, embora todas estas também o sejam. Mas como o x é usado com tanta frequência, acaba por constituir um ligeiro problema. O problema está no facto de ser muito parecido com o símbolo de multiplicação, o que usamos em aritmética. Em aritmética, se quiser escrever 2 vezes 3, escreve literalmente 2 vezes 3. Mas, ao começar a usar variáveis, se quiser escrever 2 vezes x, se usar isto como símbolo da multiplicação, ficará 2 vezes x. O símbolo de multiplicação e o x são muito parecidos. E se não tiver cuidado com a caligrafia, pode tornar-se muito confuso. Isto será 2 x x. Será 2 vezes vezes algo. O que temos aqui, afinal? E como isto é confuso, isto aqui é confuso e pode ser mal interpretado, costumamos evitar usar estes símbolos de multiplicação quando trabalhamos com variáveis, como nas funções ou nas equações algébricas. Em vez disso, para representar a multiplicação, temos várias opções. Em vez de escrevermos 2 vezes x, assim, podemos escrever 2.x. E este ponto, quero deixar isto bem claro, não é um ponto final nem um separador entre grupos de três algoritmos. Escreve-se um ponto mais acima. Faça-se assim para não haver confusão entre isto e uma destas variáveis. E isto é interpretado como 2 vezes x. Por exemplo, se nos perguntarem, quanto é 2.x? Quando x é igual a 3? Isto seria igual a 2 vezes 3, se x for igual a 3. Outra maneira é escrevermos 2 e pormos o x entre parênteses, imediatamente a seguir. Isto também é interpretado como 2 vezes x. Mais uma vez, se nesta situação x fosse 7, isto seria igual a 2 vezes 7, ou seja, 14. A forma mais comum consiste em escrever o x imediatamente a seguir ao 2. Por vezes isto é lido como 2x, mas na verdade significa 2 vezes x. E vocês podem perguntar, então, por que não fazemos sempre assim? Bem, porque podia tornar-se confuso. Se usássemos esta forma aqui, se em vez de escrevermos 2 vezes 3, escrevêssemos 2, 3, isto parece 23, e não 2 vezes 3. Por isso é que nunca usámos isto. Mas aqui, como estamos a usar uma letra, é óbvio que isto não faz parte do número. Não é 20 e qualquer coisa, mas sim 2 vezes a variável x. Então, na verdade, tudo isto representa a mesma expressão. 2 vezes x, 2 vezes x, e 2 vezes x. Esclarecido isto, vamos praticar com alguns problemas de treino que, espero, vos ajudarão a preparar-se para o próximo exercício. Se eu vos perguntasse quanto é 10 menos 3y, quanto é que isto dá se y for igual a 2? Bom, onde temos o y, deverá estar um 2. Isto é, quando y é igual a 2. Sendo assim, isto é igual a 10 menos 3 vezes 2. Primeiro resolvemos a multiplicação. A multiplicação é prioritária na ordem das operações. 3 vezes 2 é 6. 10 menos 6 é igual a 4. Vamos fazer outro. Imaginem que tínhamos, imaginem que tínhamos, sei lá, 7x menos 4. E vou usar o mesmo verde. 7x menos 4. E queremos calcular isto num cenário em que x é igual a 3. Bom, onde vemos um x, põemos um 3. isto é o mesmo que 7 vezes 3. Vou usar esta notação por causa do número. 7 vezes 3. Menos 4. Mais uma vez, a multiplicação tem prioridade na ordem das operações sobre a adição ou a subtração. Por isso, resolvemos a multiplicação primeiro. 7 vezes 3 é igual a 21. 21 menos 4 é igual a 17. Espero que isto vos tenha ajudado a compreender. Aconselho-vos a resolverem mais exercícios. Vai permitir-vos praticar bastante a resolução de expressões como esta. e se inscreva no canal. E aí e aí e aí e aí Obrigado.